Alegria aqui, junto com a galera da sua chintal A mão pra cima, a mão pra cima Isso, quem tá feliz, as duas mãos lá em cima Balança, balança, balança e canta assim, ó No eleberê, no eleberê, no eleberê Oh, oh, no eleberê Que isso? No eleberê, oh, oh Vamos, 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 pode vir Que isso? Vai dar Tem o dia certa a semana que ela sai passada E vamos, 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 pode vir Que a gente vai dar mentira E to que eu meu bom com esse milho ainda tá te seguir De vez, vai ficar E vai ficar em manhã Mais chupa que eu já tô Só que eu já tô Até acabar Só que eu já tô Senhora Eu vou ficar aqui Traz mais um bem, eu sei Não tira a mão, eu não vou com o povo Não tem jeito que eu sou assim Sou minha rapaziada Juntos o dinheiro para ti Conta a outra, essa exata Já mandaram dizer Não tem jeito que eu sou assim Faça vale, você não vai esquecer Bora lá, não tem jeito que eu sou assim Sou assim, minha rapaziada Não tem jeito que eu sou assim Mas se não tem jeito que eu sou assim Já mandaram dizer Só tá falando você Só não tem jeito que eu sou assim Não vai esquecer Vou beber, vou beber, vou beber 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 Vamos, 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 vamos Com a gente, a gente nos passa Gente, a certa semana E a nossa impassa Não tem jeito que eu sou assim Vem, não tem jeito que eu sou assim Também! Morre dia 1, 삼mina São Paulo! São Paulo! São Paulo! Que música!